Eu quero saudar a mesa, em nome do agente de saúde José Alves, eu saudo a mesa e todos os agentes presentes. Quando eu cheguei, Cosmo, presidente do Sindas, do RN, tinha acabado de falar sobre a geladeira do Solidar, do Barre Solidar, da UBS. Cosmo, você não sabe o sofrimento que eu passei dia e noite com as pessoas lá na minha casa, morador do bairro. Mulher, eu quero dar uma vacina no meu filho, mas a vacina eles levaram lá para a Quartuzá porque a geladeira queimou. Aí, outro dia, chegou uma geladeira velha, mas oscila. Tem dia que sobe e desce. Eu digo, fui na secretaria, falei, implorei, disseram, compraram uma geladeira nova. Agora, eu não sei, veio chegar com bem 60 dias, de tanto eu bater. Eu não vou dar obrigado, não, que é obrigação. Muito que acontece aqui, as pessoas sobem e dizem, obrigado, fulano, parabéns. Não, é uma obrigação. A geladeira era para ter vindo no dia que as pessoas precisaram. O que queimou era para ser substituída. A gente sabe que o dinheiro vem. Segundo, as UBS de Caicó, elas estão todas sucateadas, porque até computador, para dar entrada nos procedimentos, tem vários bairros aí que estão sem. E estão, estão sem, já pedi aqui. Bairro Solidade, a coordenadora de lá faz 50 dias que vai na secretaria. Quando abre a porta, a secretária está em reunião. No outro dia, a bichinha vai, abre a porta, não posso lhe atender hoje. Aí, quarta-feira, eu disse aqui com a secretária de saúde, entregança, a pasta dela, já que ela não dá conta, já que ela não é técnica, já que ela não gosta de gente, não gosta de... Pelo que eu estou vendo, ela quer fechar os postos de saúde, fechar o hospital, mandar vocês embora, dar as contas de vocês, porque é verdade. É o que ela passa para a gente, só em ela olhar. Aí, quando foi hoje, chegou um lá, velho. Mas, graças a Deus, a menina disse que é mesmo que ter saído da loja, está dando entrada nas coisas, porque não tinha. Aí, pronto. Balança para pesar a criança, recém-nascido. Não tem. Palma, não tem. Vem atrás de mim, já cobrei aqui. Eu acho que é barato uma balança, não é caro, não. Vocês aqui todos sabem, todo mundo aqui, ninguém... Eu não escondo ninguém, eu dou apoio administrativo, dou. Mas no que é bom para a cidade, para a população. Mas o que é ruim, eu vou passar a mão na cabeça e dizer, ou então me esconder, como muitos se escondem, não me escondo. Não está prestando, a Secretaria de Saúde tem que trocar a secretária. Outra coisa, você aí falou em pessoal que dá expediente, que não dá, não sei. Nunca vi falar assim, um farmacêutico, parece que é quatro vínculos. Como é que ele vai dar expediente todos os dias lá no CAPES da Paraíba? Não sei, parece que é da família de uma pessoa lá de dentro, sabe? Da secretaria, sim. Aí eu fui lá na secretaria, pedi o ponto dessas pessoas. Aí eu não disse nome, não. Disse assim, genérico, de todo mundo. Aí disseram que depois me entregava, até hoje. Aí outra coisa, sabe? Tem um... Parece que tem uma enfermeira também, que ela é do programa da saúde da família, que é para ela estar lá tendendo as famílias, a cidade que mandou ela para aqui, a prefeitura daqui paga ela, como enfermeira da saúde da família. Ela está lá dentro, mexendo nos papéis. Sim, está mexendo nos papéis. Mas não tem um contrato aí de quantos mil? Vinte e quatro mil? Sim. Não precisa mais de ninguém, não. Essa pessoa faz tudo só. Pode tirar todo mundo. Pode deixar essa pessoa de vinte e tantos mil que ela vai dar conta, eu acredito. Porque é muito dinheiro, dá para trabalhar de manhã, de tarde, de madrugada, dia santo. E por aí vai, é muita coisa. Sim, entrei hoje aqui na Câmara solicitando... Vereadora, me permita, vinte segundos... Depois, eu não posso agora não. Não, após a sua fala para... Certo. Porque essa pessoa que a senhora está falando não é enfermeira, não. É servidora requisitada e o salário é três mil e pouco. Está aí a folha de pagamento. Vou deixar exibindo. Sim, aí outra coisa. Hoje, eu entrei aqui nessa casa solicitando que o prefeito fizesse um credenciamento, do jeito que ele fez por ser, para contratar um reumatologista. Porque tem aí metade da população que está andando, puxando uma perna, com a chikongu e a dengue, não tem condições de pagar R$ 350 a um reumatologista, e Caicó não dispõe desse profissional no SUS. Mas não vai não, porque os que tem estão tirando. Os que tem estão tirando. Eu ouvi dizer que a secretária recomendou que reduzisse para 50% as consultas. Tem profissionais que não estão querendo nem pegar esse contrato, porque não estão recebendo seis meses. Tem deles que faz seis, sete. Agora, eu estou aqui falando, eu falo em qualquer canto, na frente de qualquer pessoa, sabe por quê? Porque está errado, minha gente. Vamos, tá, um cabra que dava certo, voltar para tomar conta da secretaria, ele podia ser até serão, cara dura, mas ele era técnico. Na minha opinião, quem passou por aí e fez o serviço foi Joá, nessa gestão. Não sei, eu não sei se mais ninguém substituíva. Existe aí, até no meio de vocês pode ter alguém que possa tomar conta, mas que a secretaria está precisando de uma mudança.